Uniavan, olha que bacana, estou ao lado da Pâmela, que hoje trabalha na Uniavan, mas estudou aqui. Explica essa situação, Pâmela. Eu me formei na Avantis, sou aluna egressa, hoje trabalho aqui na instituição como auxiliar de procuradoria institucional, sou professora também do curso e o mais legal é que a Avantis prepara o nosso acadêmico para o mercado de trabalho e com oportunidades aqui na instituição também. Venha você ser Uniavan! Uniavan!